Olá, bem-vindos, mais um vídeo, mais algumas ponderações importantes, sempre importantes, sempre úteras. A pergunta, título do vídeo, você precisa de um sistema de energia? Para que serve um sistema de energia? Qual a utilidade de um sistema de energia? Afinal, essa questão de sistema de energia, reiki, entre tantos outros, é realmente algo útil, é realmente algo que agrega, que acrescenta, que me faz crescer, que me expande, mas mais uma moda, mais uma mania desses novos tempos aí, uma mania new age, coisa que vale. É importante, é, digamos até, é imprescindível que eu faça uma iniciação no sistema de energia? Vale a pena, me traz benefícios, não é? São questionamentos. Você nunca ouviu falar no sistema de energia? Também é importante. A resposta é, sim, você precisa de um sistema de energia. Ser iniciado no sistema de energia vai te trazer muitos benefícios e vai te proporcionar experiências mais ricas, mais profundas, mais intensas, mais libertadoras. Legal, então temos a pergunta, ou perguntas e respostas, né? Então agora vamos embasar um pouquinho a resposta, vamos ponderar um pouquinho, e vamos trazer uma razão, né? Para isso, certo? Todos nós nascemos, ou quando nascemos, temos um quântum de energia, um potencial de energia. Os chineses colocam isso abaixo do umbigo, os três dedos abaixo do umbigo, não é o chakra umbilical, não. É o tantien ou dantien. Tamanho de uma bola de tênis, uma bola de ping-pong, mais ou menos, né? Uma bolinha de energia que fica ali, que nós vamos usando ao longo da vida, e que nós vamos gastando ao longo da vida essa energia. Alguns gastam demais, alguns gastam rápido demais, alguns gastam mais lentamente, com mais cuidado. Temos diversas opções. Nenhuma delas é mais importante ou melhor que a outra, são opções que a gente tem. Legal. Nós vivemos também em tempos agitados hoje. 2016, né? É uma época agitada. A vida anda muito acelerada, muitas coisas para se fazer, muitas requisições, muitas responsabilidades, e isso tudo tem um custo energético. Tem um custo energético. Certo? Certo. Nós podemos passar pela vida apenas com aquele quântum de energia que nós recebemos quando nós nascemos. Nós teremos uma boa vida, uma boa vivência, uma boa experiência. Mas, mas, existe muito mais disponível. E a nossa consciência, nosso eu superior, nossa alma, nossa mônada, e é ela que decide, que define quais experiências nós vamos ter, que tipo de vivência nós vamos ter, o que que agrega para ela, como um todo, nossas vivências. Ela também escolhe, né, como eu disse, que tipo de ritmo a gente vai ter. Sem um sistema de energia é o modelo mais comum que nós temos hoje. As pessoas vivem, até certo ponto, robotizadas, vivem, até certo ponto, condicionadas pelo sistema, condicionadas pela cultura, vivem, de uma certa forma, dormindo, uma boa vida, um pouco de sofrimento, um pouco de alegria, um pouco de sucesso, um pouco de fracasso. Legal. Só que a consciência, ela percebe que existem mais coisas, ela percebe que há um potencial a mais para ser atingida. Que existem experiências com uma qualidade muito maior. E existem algumas consciências também, estou com um mosquito. Existem algumas consciências também, que já tiveram, já tiveram o que precisavam ter desta normalidade, dessa vida meio que dormindo. E ela sabe que há mais. então ela começa a colocar, começa a inserir no planejamento que ela faz dessa vida da gente atual, uma série de opções, uma série de oportunidades, que vão fazer com que você se abra mais, com que você se expanda mais. Só que para fazer isso, ou seja, para conseguir mais do que você tem, para ser um pouco mais, para expandir a sua consciência, você vai precisar de energia. Você vai precisar de energia. Isso já vem sendo oferecido para a humanidade há muito tempo, com diversas práticas de artes marciais, muitas derivadas do Qigong, ou Qigong. Só que elas são muito exigentes. São muito exigentes. É preciso muita disciplina, é preciso muito exercício, é preciso muita perseverança. O homem ocidental peca um pouco com isso. E o oriental, de hoje em dia, também se afastou bastante. Então, nós temos hoje poucos mestres detentores desse conhecimento. Poucos mestres capazes de formar novos alunos. E são coisas que são um pouco escassas. Temos um Tai Chi Chuan, que é uma coisa mais acessível, disponível em muitas cidades por aí, mas também é uma prática que exige muito. Ou seja, para que você consiga experiências mais libertadoras, para que você consiga acessar expansões de consciência, você vai precisar de uma energia para isso. Para a qualidade da sua meditação ser interessante, terá que ter energia para isso. Uma vivência com Ayahuasca requer bastante energia. E essa energia não é aquela energia de comer um alimento, de dormir apenas ou de tomar sol. É uma energia diferente. Uma qualidade diferente, uma quantidade diferente. E essa necessidade que as consciências colocam nas nossas personalidades, de buscar, de nos aproximarmos disso, só vai nos levar em busca, ou vai, desculpe, vai nos levar em busca de um sistema de energia. Um reiki, por exemplo. Falar em reiki é porque é o mais comum, é o mais conhecido, é o mais popular. Nós temos hoje mais de 500 sistemas de energia diferentes. Boa parte deles tem reiki no nome, mas não tem nada a ver com o reiki que o mestre Mikaui Isui criou lá no Japão por volta de 1915. Essa diversidade é característica humana, nós temos diversos caminhos. Essa diversidade é muito boa porque ela traz para a gente, oferece para a gente possibilidades diferentes, frequências, vibrações diferentes que harmonizam um e não harmonizam outros, que chamam a atenção de um que não chamam a atenção de outros. E quando você se inicia, é sintonizado num desses sistemas de energia, você começa a ter, entrando no seu sistema de corpos, no seu chakras, no seus nadias, todo o seu ser, uma quantidade de energia constante, perene, até o final da sua vida. E é essa energia que entra que vai nos dar suporte para essas novas vivências. Se você apenas fizer uma iniciação, você tem um tipo de vivência, um tipo de energia. Se você fizer a iniciação e for adiante nos exercícios, nas práticas básicas que o sistema oferece, você tem acesso a mais energia. Mais energia basicamente mais consciência, mais lucidez, mais foco naquilo que realmente importa. Emponderamento, autoconhecimento, descobertas, muita diversão, de qualidade muito diferente do que você tem dormindo. Basicamente, dormir, acordar, trabalhar, almoçar, trabalhar, voltar para casa, sentar, dormir de novo. Existem sistemas de energia que são muito práticos, muito simples. Existem outros que são mais avançados, mais exigentes. Cada um de nós vai ser atraído para algum desses sistemas e vai buscar alguma dessas energias para se abastecer. para se abastecer. E aí, na sua vida, começarão a surgir essas oportunidades novas, esses momentos novos, esses novos horizontes. todos eles libertários, todos eles expansivos. E as dificuldades, os momentos difíceis, todos começam a ser encarados com uma nova perspectiva derivada dessa mudança. Iniciar-se num sistema de energia é expandir a consciência de uma forma mais perene, mais fixa. Sem isso, a gente tem ocasionais expansões, momentos que às vezes nos marcam, nos chamam, são chamarizes para a gente buscar mais, experimentar mais, conhecer mais. A partir do momento que você entra por um sistema desses, você consegue manter uma certa estabilidade. O Reiki tem um outro vídeo que eu comento, onde você usa ele de duas formas, basicamente. Uma forma inconsciente, você esquece que foi iniciado e você tem aquela energia circulando por você 24 horas e você se beneficia. Ou, de uma forma consciente, praticando exercícios, cumprindo uma certa rotina que vão ajudar sobremaneira o seu desenvolver. Porém, não podemos pensar que a simples iniciação no sistema de energia vai ser a solução das coisas toda a nossa vida. Vai resolver nossos problemas, as nossas dificuldades. Vai nos dar uma expansão de consciência capaz de olhar o mundo de outra maneira. Não. Iniciar-se no sistema de energia é dar o primeiro passo nessa jornada. É concretizar um primeiro passo de forma concreta, saindo do mundo das ideias. Ah, quando eu me iniciar e quando eu tiver acesso para fazer, blá 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 blá. Essas são ideias, né? Quando você se inicia, você dá um passo concreto e aí a sua jornada começa. Nada pronto. Nem tem mapas. Existem indicativos aqui, existem exemplos ali que vão nortear a gente, que vão nos orientar nessa sequência. se estivesse tudo pronto, não teria razão, né? O que adianta ter uma experiência nova que já está pronta, que já me é entregue, empacotada, embolada, prontinho? Não. Eu preciso passar por isso. Alguns vão passar muito rápido, outros muito lento. Cada um escolhe seu ritmo. Ok, pessoal. Então, esta é uma importante razão para você buscar um sistema de energia com o qual você tem afinidade, iniciar-se, começar a jornada e trilhar esse caminho de uma forma mais consciente. Esse acréscimo de energia que você recebe vai te equilibrar, vai te purificar, vai te harmonizar no primeiro momento e depois vai te possibilitar buscar coisas novas. Buscar coisas novas. ou retomar coisas antigas. Um exemplo que eu uso bastante é as pessoas perguntam ah, o rei que modifica a nossa religião? Não, de forma alguma o rei que não modifica a nossa religião. Mas, a partir do momento que a gente tem essa energia fluindo na gente, a gente começa a ter energia para seguir a nossa religião, para retomar a nossa religião, para retomar a nossa prática religiosa. Porque, às vezes, nós não conseguimos, não porque a gente não queira ir no culto, ir numa missa, ir numa sessão, alguma coisa assim. Porque nós não temos realmente energia para chegar lá. A gente vai chegar lá sentar e vai dormir. Porque a gente gasta nossa energia basicamente toda trabalhando. A vida basicamente é trabalho e isso consome a gente. Ok? Então, era esta a mensagem de hoje. Procure um sistema de energia. O reiki, como eu mencionei já desde o começo, para finalizar, é um dos mais seguros, é um dos mais tranquilos, muito bem documentado, muita experiência, muitas pessoas para você trocar ideias, para você se informar, para você vivenciar. Muitos reikianos e terapeutas reikianos com os quais você pode receber essa energia e se observar. então, é o caminho, é o começo para esse caminho. O sistema o suí. Certo? O reiki o suí. Quais são as variantes? Tem algumas variantes aí. Então, pesquise, se informe e vamos adiante. Ok? Obrigado a todos, então.